E o Brasil em Pauta reestreia neste domingo, 5 de fevereiro, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eu acho que o racismo hoje não cabe dizer que ele é só estrutural, ele é institucional também. Na TV Brasil, um novo Brasil em Pauta. E o tema deste domingo... Desafio do país para garantir uma sociedade igualitária. Conosco aqui no estúdio, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. É importante entendermos que as pessoas negras estão qualificadas para estarem e entrarem em qualquer lugar, em qualquer área. 10h30 da noite.